Olá, tudo bem? Está estudando para o Enem e está sofrendo com a matemática? Sabe que vai precisar arrebentar nas outras para conseguir ver se tem chance por conta da matemática? Então vem comigo até o final que você não vai se arrepender. Nesse vídeo eu vou te ensinar como gabaritar a prova do Enem com o método MPP. Gabaritar que eu digo é tirar a nota máxima que você puder e arrebentar e conseguir entrar na graduação dos seus sonhos. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações apertando o sininho que esse é o primeiro passo para você aprender matemática e transformar a sua vida através do método MPP. E nesse vídeo, como eu já falei, nós vamos quebrar tudo, não é verdade? E olha só, um caso de sucesso de um aluno nosso aqui, da Simone. Marcão e Renato, conheci vocês pelo YouTube e resolvi assinar o módulo completo de matemática. Estou maravilhada com as aulas barra PDF. Verdadeiramente, vejo que a fome de vocês não é dinheiro, não que isso não faça parte, e sim a quebra de barreiras que nós alunos temos desde a infância com relação à matemática. Tenho 47 anos, nunca é tarde para estudar e estou fazendo minha parte para aprovação em um concurso, como diz o meu manual de vida, Bíblia, em Marcos 9, 23. Tudo é possível que crie, e eu creio, e creio também que vocês dois estão sendo um canal de bênção para nós. Um abraço e fiquem com Deus, Simone. Muito bom, né? Muito bom, até me emocionei, não é isso? Porque você saber que é luz na vida das pessoas, isso não tem preço. Porque, na real, eu acredito muito nisso. Sucesso não é o quanto eu brilho, é o quanto eu ilumino a vida das pessoas. E é isso que faz a gente mover aqui. O que ela falou é justamente isso. A gente não está nessa parada por dinheiro, e sim para quebrar barreiras e transformar vidas. Então, vamos começar aqui, transformando a sua vida. Vamos lá. Meu Instagram está aqui, prof.renatoyveira, minha página, do Marcão também. E antes de começar, baixe o material aqui na descrição, que assim você entra para a nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. Tá bom? Então, baixe o material aí e simbora lá fazer. A questão, essa parte aqui vai aparecer no outro slide, tá? Saiu errado aí. Estimas do IBGE para a Safra Nacional de Cereais, Leguminosas e Oleagenosas em 2012 apontavam uma participação por região, conforme indicado no gráfico. As estimativas indicavam que as duas regiões maiores produtoras produziriam, juntas, um total de 119,9 milhões. As duas maiores. Sublei isso, que é importante. E as duas maiores, você já consegue ver no gráfico, né? Beleza. Agora, vamos lá. Trouxe cá. De acordo com esses dados, qual seria o valor mais próximo, ele tem o valor mais próximo, né? Da produção em milhão de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 da região sudeste. Então, simbora lá. Ele é da região sudeste, né? Então, simbora. Olha para cá, pessoal. Você liga. A questão falou lá no texto, deixa eu até voltar aqui. No texto, ela falou que as duas regiões com maiores produtoras, 119,9. Quais são as duas maiores? O sul e o centro-oeste. Esses dois juntos, o percentual deles juntos, está dando 119,9. Tá legal? Só que aí ele vem e pede o do sudeste. Então, o que é que você? Você pode fazer várias coisas aí, tá? Eu vou fazer assim. Eu vou achar o total, depois eu acho o sudeste. Porque nessas questões, eu, Renato, na minha humilde opinião, acho muito mais tranquilo chegar ao total. Depois chegar onde eu quero, tá legal? Só que olha só. Quando eu somar esses dois, tem que dar 119,9. Galera, vamos ser sincero. A questão já falou aqui, em algum momento, o valor mais próximo. Então, está tudo aproximado. 119,9, malandramente, eu vou botar aqui a 120, para eu não ficar sofrendo com conta. Tá legal? Então, vamos lá. 120 vai estar para a soma desses dois. Olha só, 38,3, 37,2. Isso daqui dá 5. 8 mais 7 dá 15. 75,5%. Cara, vou comer 0,5%. Vou deixar só 75. Quando tu soma 37,2 mais 38,3, isso dá 75,5%. Vou comer 0,5%. Vou deixar só 75, para a conta ficar mais gostosinha para mim. Correto ou não? E aí, eu vou achar o total que é X, que é 100%. Tudo bem? Vou arredondando, malandramente. Multiplica cruzado. 75 vezes X. Dá o quê, galera? 75X igual 120 vezes 100. 12.000. X é 12.000, divididos por 75. Vamos lá? 12.000 dividido por 75. Galera, vamos lá. Vou fazer essa conta. 12.000 por 75. 120 dá 1. 120 menos 75. Aqui vai dar 1. 10 menos 5 é 5. 45. 450. 450 vai dar quem, galera? 75 vezes 4. 4.000. Quanto dá 75 vezes 4? 1.000 vezes 5, né? Vamos ver aqui, ó. Faz a conta, né, Fê? Não. 75 vezes 5. Já vai subir. 25. 35. 3. 9. 5. Aí, 75 vezes 6 passa, né? O que é que dá 30? 400. Opa, passa nada. Dá certinho, ó. 75 vezes 6, ó. 6 vezes 5, 30. Correto? 6 vezes 7, 42, 45. Vai dar 6, 160. Então, eu tenho que o total é 160. Tudo bem? Tenho que o meu total é 160. Agora, eu vou achar a região sudeste. Entendeu? Falou mais próximo? Faz isso pra você não ficar sofrendo com a conta. Senão, tu sofre muito com essa conta, gente. E a intenção não é você ficar sofrendo com conta. Correto? Então, simbora lá, ó. Agora, o sudeste é 11,4%. Cara, 11,4%, eu vou ter que achar 11,4% de 160. Cara, vamos achar 10% pra ver? 10%? Vamos achar 11%, tá? Vamos arredondar pra 11% de 160. Arredondar pra baixo até, tá? 11% de 160. Cara, 10% é 16. Só voltar uma casa. E 1% é 1,6, né? Porque 1% é só dividir por 100. Então, na real, isso daí tá dando 17,6. Se eu arredondar pra 11%, tá dando 17,6. Como eu fiz um monte de arredondamento, se aqui deu 17,6, a resposta só pode ser quem? 18,1. Pegou? Pegou essa maldade? Pra não errar na prova? Porque a conta aí é muito ruim, muito chata. Então, não erra. Olha pra cá, de novo. Primeira coisa, deu 119,9. Como ele quer o mais próximo, eu vou botar 120. Eu vou arredondando já. E aí, 37,2 mais 38,3 dá 75,5%. Que eu vou botar que é 75. Ou seja, as duas maiores têm 120, correspondem a 75%. O total é X, que é 100. Cruzei. Quanto deu o total, gente? 160. Agora, ele quer a região sudeste. A região sudeste é 11,4 de 160. O que eu vou fazer? Eu vou achar 11%. E vou ver se já dá pra resolver. 11% eu acho 10, que é só voltar uma casa. 16. E acho 1%, que volta 2, 1,6. Cara, 11% é a soma. Quanto dá? 17,6. Cara, eu arredondei tudo pra baixo e deu 17,6. A resposta correta só pode ser quanto? 18,1. Porque é mais, né? Correto? Acabou. Fiz a questão aí sem sofrer com as contas e sendo feliz. Ah, Renato, eu prefiro fazer com as contas na garantia. Nada contra. Pode fazer. Só que no método NPP é pra gente trabalhar de uma maneira que a prova nos deixa trabalhar. A prova nos deixa trabalhar assim, tá? Então a gente trabalha. Tudo bem? Se bora lá pra próxima. Deixa eu apagar. Vamos lá. O que que diz a próxima aí, galera? Próxima questão. Se bora. Porcentagem vai cair no Enem? Com certeza. Isso daqui vai cair no Enem? Escala? Com certeza, né? No centro de uma praça será construída uma estátua que ocupará um terreno quadrado com área de nove metros quadrados. Então a área, nove metros quadrados. Sobre aí, né? O executor da obra percebeu que a escala, opa, a escala do desenho na planta baixa do projeto é 1 para 25. Então a escala é 1 para 25, né? Na planta baixa, a área da figura que representa esse terreno é esse centímetro quadrado. Meu Deus! Galera, primeira coisa que você tem que ter na mente, escala é igual tamanho no desenho para o tamanho real. A escala é igual tamanho no desenho para o tamanho real. Essa é a escala, tamanho no desenho para o real. A escala ali, né? Tá? A escala está 1 para 25, a escala. Então a escala está 1 para quanto? 25. Essa é a escala. Só que eu estou trabalhando com área. A área do quadrado que ele falou são nove metros quadrados. Só que como ele quer em centímetros, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar esses nove metros quadrados para centímetro. Aqui está, ó, metro quadrado, decímetro quadrado e centímetro quadrado. Tudo bem? Então eu vou do metro para o centímetro. Estou indo para frente. 2 mais 2, 4. Então é só botar o quê? 4 zeros. 9, 1, 2, 3, 4. 90 mil centímetros quadrados. Tudo bem? Até aí? 90 mil centímetros quadrados. Morreu. Agora eu posso pensar, ó. Escala é tamanho no desenho para o tamanho real. Só que eu estou trabalhando com área. Com área, a razão, eu tenho que elevar o quadrado. Ou seja, aqui é a escala dos comprimentos. Como eu quero da área, eu tenho que elevar o quadrado. Então a escala é o tamanho do desenho, que é x, sobre o real, que é 90 mil. Isso vai ser igual a 1 sobre 25, só que ao quadrado. Por quê? Toda vez que você trabalhar com área, a escala tem que ir ao quadrado. Se trabalhar com volume, a escala tem que ir ao cubo. Tudo bem? É o quadrado da razão de semelhança, né? Vamos dizer assim, pode, se você quiser. E agora é só partir para o abraço, filho lindo. Partir para o abraço e ir para as chopadas na faculdade. Eu sei que tu vai querer ir, né? Tu tá doido pra ir, né? Então vamos lá, meu filho. X sobre 90 mil é igual a 1 sobre 25 vezes 25, dá 625. Choro e bola? Agora o que eu faço? Multiplico, cruzado. 625X, opa, 625 vezes X dá 625X, igual a 90 mil, correto? 625 tá multiplicando, vai para lá, dividindo. Então o X é 90 mil divididos por 625, ó. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. 900 vai dar 1, né? Então vamos lá. 900. Opa, precisa nem continuar. Precisa nem continuar, ó. Qual é a resposta? Letra A. Precisa nem continuar. Porque tu vai fazer o 900, vai dar 1. Qual é a única opção que começa com 1? 100 e 44. Precisa nem continuar, matou. Olha o método MPP aí, transformando a história da tua vida. Show? Nem perde tempo. Maravilha? Dá teu print aí, simbora. Dá mole não, hein? Dá mole não que eu quero te ver de calouro, né? Quero te ver lá de calouro, todo pintado, pagando trote na rua. Essas coisas todas que eu quero te ver no ano que vem. Vamos lá? Simbora, ó. O morador de uma região metropolitana tem 50%, 50% sublime, de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região. Então, quando chove, a probabilidade dele é 50%. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Então, se não chover, a probabilidade de atraso é 25%. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva nessa região. Qual é a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? Aí você vira e fala, meu Deus! Deixa chover, pô. Não deixa chover, fala o que é isso. Galera, é simples. Olha para cá, para a extensão. Toda a questão, primeiro, tu já sabe que é questão de probabilidade. Mas toda a questão que te der isso, você monta um esqueminha. Primeira coisa que ele falou. Atrasa com chuva, né? Ó, chove. Então, vamos lá. Quando chove, você tem quando chove e quando não chove. Tá? Atrasa, não atrasa. Tudo bem? Atrasa e não atrasa. Tudo bem até aí? Quando chove, qual é a probabilidade dele se atrasar? 50%. Qual é dele não se atrasar? 50%. Correto? 50 e 50. Por quê? Se atrasar para o trabalho quando chove, é 50. Não atrasar, é 50. Agora, quando não chove, a probabilidade de atraso é 25%. Logo, a dele não se atrasar é 75%. É sempre quanto falta para 100. Tá legal? E aí, para um determinado dia... Então, eu vou botar aqui o dia. Aí, no dia, eu vou botar se chove ou não chove, tá? Para um determinado dia, chove. Não chove, não chove, né? Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estime em 30% a probabilidade de ocorrência de chuva. Então, 70% não ocorre. Tudo bem? Deixa eu até botar de azul, que eu estou botando de azul, né? 30%. 70%. Tudo bem? 30 e 70. Qual é a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço no dia? Então, eu já sei que no dia, ele pode se atrasar com chuva ou sem chuva. Correto ou não? Ele pode se atrasar com chuva ou sem chuva. Então, ele quer a probabilidade de ele se atrasar. Atrasa e chove. Ou atrasa e não chove. Essa é a probabilidade que eu estou buscando. Por quê? Como tem 30% de chance de chover, ele pode se atrasar e chover e atrasar e não chover. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Atrasar e chove. Primeira coisa, atrasar 50% quando chove, vezes chover no dia, 30%. Atrasar quando chove é 50%. E chove no dia é 30%. Tudo bem? Mas, lembrando que E multiplica e ou soma, tá bom? Agora aqui, atrasa quando não chove. Atrasa quando não chove é 25% vezes não chover nesse dia, 70%. Pronto, é só fazer isso. Tudo bem? Atrasa e chove ou atrasa e não chove. É só você ver. Atrasa quando chove é 50% vezes chover no dia, 30%. E atrasa quando não chove é 25% e não chover no dia que é 70%. Agora é só a gente fazer. Galera, no método MPP, para encontrar isso aqui, é muito simples. 50% vezes 30%. Como é que você vai fazer isso, galera? Você vai multiplicar normal. 50 vezes 30%. Isso daí dá 1.500. E aí é o macete do esconde o primeiro, né? Você sempre vai esconder o primeiro e vai contar quantas bolinhas sobraram. Esconde o primeiro. Sobraram duas bolinhas. Então você volta duas casas. Então isso daí dá quanto? 15% mais 25% e 70%. Como é que eu vou fazer isso? Vai ser 25 vezes 70. 25 vezes 70. Vamos lá. 25 vezes 7. 7 vezes 5, 35. 14, pá. 1.750. Agora volta quantas casas, gente? 1, 2. 17,5. Aí agora é só somar 15 mais 17,5. 15 mais 17,5, se você somar, vai dar 32,5%. 32,5%. Qual é a minha resposta? 0,325, letra C, que volta duas casas. Show de bola? Maravilha. Então vem mais uma vez comigo, tá? Ó. Atrasa e chove. 50%. Atrasa quando chove. 30%, choveu no dia. Atrasa e não chove. 25%, 70%. E aí, como é que é esse macetinho aqui, galera? Do esconde o primeiro. Você multiplica 25 por 70, dá 1.750. Esconde sempre o primeiro número de porcentagem. Conta quantas bolinhas tem. Só voltar. Já é o resultado em percentual, tá bom? Já é esse resultado em percentual. Zero trauma, né? Show de bola. Muito bom. Copia aí. Simbora fazer a próxima. Vamos lá? Simbora. Vamos lá, ó. Para a Olimpíada de 2012, a piscina principal do Centro Aquático de Londres, medindo 50 metros de comprimento, subi-lhe aí, comprimento, né? Foi remodelada para ajudar os atletas a melhorar suas marcas. Observe duas melhorias. Largura das raias. Cada uma das 10 raias mede 2,5 metros. Então, cada uma das 10 mede 2,5 metros. Conforme o padrão oficial, nas provas finais, a primeira e a décima ficarão vazias. Profundidade. A profundidade, 3 metros. Ou seja, ele me deu o comprimento, deu a largura e deu a altura, que é a profundidade. Agora é só eu encontrar e partir para o abraço. Vamos lá? Observe duas vezes as melhorias. A capacidade da piscina em destaque em metro cúbico é igual a... Que é a capacidade de metro cúbico. Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Cara, simples. Como é que é o volume do paralelepípedo? É só multiplicar as três dimensões. Comprimento, largura e profundidade. Qual é o comprimento? 50. Vezes... Qual é a largura? 10 vezes 2,5. Então, eu vou botar aqui entre parâmetros. 10 vezes 2,5. Vezes a profundidade, que é a altura que é quanto? 3. Acabou. E essa resposta é legal porque ela já vai vir em metro cúbico, tá? Então, o volume vai ser 50 vezes 25 vezes 3. O volume vai ser... Eu vou fazer aqui 50 vezes 75, tá legal? Porque 25 vezes 3, 75. E agora eu vou fazer 75 vezes 5 e botar um 0. 5 vezes 5, 25. 35, 37. Ou seja, 3.750 metros cúbicos. Qual é a minha resposta? A letra A, tá aí. A resposta já vem em metro cúbico, porque todas as unidades já estão em metros cúbicos. Maravilha. Show de bola, né? Questãozinha. Opa, perdão. Questãozinha que a gente não pode errar, porque a questão tá aí direto. Deixa eu apagar aqui pra gente seguir. Bora. No projeto de arborização de uma praça, está prevista a construção de um canteiro circular. Esse canteiro será construído de uma área central e de uma faixa circular ao seu redor, conforme a ilustra figura. Deseja-se que a área central, ó, a área central seja igual à área da faixa circular. Ou seja, essa área aqui de dentro tem que ser igual a essa de fora, da coroa, né? A relação entre os raios do canteiro Rzão e da área central Rzinho deverá ser... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Galera, primeira coisa. É círculo, né? Como é que você chega nessa área de cinza? Você pega a área do círculo maior e diminui a do menor. Então, vai ficar Pi Rzão ao quadrado menos Pi Rzinho ao quadrado. Concorda comigo? Por quê? Pra chegar aqui, eu vou pegar a área do maior, que o raio é Rzão, a área do círculo é Pi R ao quadrado. Correto ou não? Pi R ao quadrado. Então, vai ficar Pi R ao quadrado menos Pi Rzinho ao quadrado. Isso tem que ser igual à área central. A área central, o raio é Rzinho. Então, isso tem que ser igual a Pi Rzinho ao quadrado. Tudo bem? Tem que ser igual. Agora, o que tem de um lado, o que não tem do outro, Pi Rzão ao quadrado igual Pi Rzinho ao quadrado mais Pi Rzinho ao quadrado. Pi Rzão ao quadrado igual 2P Rzinho ao quadrado. Pi com Pi vai embora. Eu vou pra lá. Eu fico com Rzão ao quadrado igual 2Rzinho ao quadrado. Potência passa pro outro lado. Raiz. Então, R fica raiz de 2Rzinho ao quadrado. Tudo bem? Como o Rzinho tá com 2 aqui, eu posso cancelar. Mas o 2 permanece. Tá? Então, Rzão é Rzinho raiz de 2. Morreu. Rzão vai ser Rzinho raiz de 2. Qual é a letra correta? A letra B. Marco V da vitória. Se você já sabe que pra área de fora ser igual a de dentro, o raio da maior tem que ser o da menor raiz de 2, já vai direto. Mas, se você não sabe, essa é a conta que a gente faz. Show de bola? Então, dá um pause aí. Copia. E... Ah! Chegamos ao fim. Ah! Mas olha só. Você quer aprender matemática pro Enem? Ainda dá tempo. Aqui tá o curso que vai transformar a sua vida. Clica aí e veja tudo que nós oferecemos no nosso curso pro Enem. Clica aí. Aqui em algum lugar tem. Show de bola? Então, se bora lá pra nossa mensagem. Vamos lá. Que os vossos esforços desafieis em possibilidades. Lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível. Ou seja, aqui nós temos a frase do método MPP. Se você tá na família tá envolvido. O impossível é possível. Nós acreditamos muito nisso. E essa mensagem não sei pra você mas pra mim faz todo sentido. Porque eu acredito muito em trabalho duro, estudo, esforço, persistência, foco. A gente chega lá. Então, ó. Que os vossos esforços desafieis em possibilidades. Lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível. Se você acha impossível eu digo que é possível. Você é capaz. Eu tenho certeza. Beleza? Então, galera, Estamos ficando por aqui. Mais um aulão maravilhoso pro Enem. Semana que vem estamos de volta. E lembra, todo dia tem vídeo aqui no MPP. Então, não perca. Valeu. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.